Vem tranquilo, Mulambala, que é Vasco, porra! Por favor, vamos ganhar hoje que eu não aguento mais Ficar com meu coração angustiado Quero sair daqui feliz, entendeu? Comer um churrasquinho depois, feliz da vida Amanhã postar as fotos, Mac, editadas Pra todo mundo postar lá feliz, ó Só chega falando, pau em quem? Pau no Van Gogh! Rapaziada, só queria dizer que hoje Completam 95 anos Do maior título que o clube pode ter Do maior orgulho da nossa história Que é o combate ao racismo Resposta histórica Fala, pai Para de gravar Cara, não tem, cara Não existe título no mundo Que se compare a luta contra o racismo Fala, Marcelinho Eu só tenho que falar isso Não, não, cara, isso é brincadeira agora, mano O racismo é o negócio mais ridículo do mundo, mano Sem noção, cara Todo mundo igual, não tem essa A pessoa Pô Tem a pele negra, mano Mano Pelo amor de Deus Isso é ridículo É ridículo É todo mundo igual Não tem essa, mano Todo mundo igual perante a Deus Perante a lei é comprando a mesma coisa É isso aí E eu tenho orgulho do nosso clube ter lutado contra isso, cara Porra Nosso time A nossa história não se resume a título A conquista É conquista fora do campo também, cara É isso que muita gente não entende, cara A rapaziada mais nova que a gente Vê tipo assim Ah, o Flamengo ganhou tal chique Não sei o que Mas a gente, cara A gente tem história A gente não vive de título A gente vive de grandeza Fala O Vasco é gigante, meus amigos Eu falo, repito E digo de novo Isso aqui tem muita história O Vasco é muito grande É isso mesmo O Vasco O Vasco não é Aquele maluco lá Não jogou onde aquele maluco? Caralho Mano, ele falou que o Vasco não é É O Vasco é gigante O Vasco é gigante Mano, ó Sem clubismo agora Não, porra Todos os times dali Mas, cara Ali Só tinha time grande Ali só tinha time grande Independente das coisas Só tinha time grande Mas o Vasco é gigante Não dava pra incluir o Vasco ali O Vasco é gigante, meus amigos O Vasco Tem que ser um estádio O Vasco Tem que estar torcido É sempre feliz Mano O Vasco Ele é reconhecido no mundo inteiro E o Vasco É o que? Palma aonde? Palma no... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL